A poda verde da videira é uma prática cultural que compreende diversas intervenções durante o início do crescimento vegetativo e o florescimento da planta, buscando uma melhoria na qualidade e no volume de produção. Confira como é a execução dessa prática. A retirada das folhas e galhos da copa da videira favorece a penetração do sol e a ventilação da planta, evitando que fique molhada por muito tempo. Essa prática reduz a incidência de doenças, aumenta a eficiência dos tratamentos fitossanitários e melhora a qualidade da produção. A poda verde é constituída de diversas intervenções. Nós podemos citar a desfolha, o desponte, o desnetamento, o raleio do cacho, a soltura do cacho e também o desbaste ou desbrota. Entre as principais, nós destacamos a desbrota, que é uma intervenção mais invasiva e que dá um retorno mais adequado para os benefícios que nós já citamos. A desbrota começa assim que estiver a planta definida o número de brotos, ou seja, 10, 15 centímetros, e até mais ou menos o florescimento. Quanto antes, melhor. Por que depois não do florescimento? Porque há emissão de gavinhas e há o amarramento, o entrelaçamento entre os brotos, dificultando muito a retirada da parte aérea desses brotos que estão sendo sacados da planta. A desbrota na pareira, ela se posiciona, se baseia em três pontos da planta. Primeiro lugar é esse triângulo entre as pernadas e o fio de arame. Aqui ninguém vai se criar. Aqui tudo que estiver aqui dentro sai fora. O ideal é fazer esse trabalho de desbrota usando apenas as mãos. Assim, retirando. Então o ideal é fazer a desbrota bem cedo para não precisar do uso de ferramentas. Segundo ponto, esses brotos que nascem por baixo da madeira mais antiga, da madeira velha. Por que a gente retira? Primeiro, porque eles são fáceis de se quebrar por natureza. E segundo, normalmente as gemas não obtiveram a luz suficiente e não diferenciam gemas de flor e consequentemente de fruto. E o terceiro ponto são os nós das pernadas. Aonde tiver demais, a gente deixa no máximo três a quatro cada nó. Principalmente nas duas variedades principais da Serra Gaúcha, que são a Isabela e a Bordeaux, elas têm essa tendência desses nós de madeira mais velha ter cinco, oito, dez, doze brotos. A gente escolhe três a quatro no máximo. Após o desbrote, temos as intervenções da desfolha. Se retira no máximo até o primeiro cacho. Essa não pode sair agora, só pode sair depois do grão ervilha. E o desnetamento, que é a retirada dos netos, que sempre são órgãos que consomem energia e ajudam a fechar o docel vegetativo, deixar a copa mais compacta e reduzindo a sua qualidade da produção. Música 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 Tchau.